Essa é a pura verdade Eu te lavo sentindo de forma Minha vida já está apagada Hoje eu te ia perder o açúcar Eu sou doente, não tenho ação Não tenho nenhuma resposta Certamente eu sei, vou ter lá Eu te lavo, eu te lavo Eu te lavo, eu te lavo, eu te lavo Eu te lavo, eu te lavo, eu te lavo Música 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 Música